Bom dia, meus amores! Gente, eu tô lavando roupa aqui, vocês ficam aqui comigo um bocadinho? Daqui a pouco eu vou mostrar um negócio pra vocês, mais um troço que deve de custar mais de uns 500 reais que eu achei no lixo. Achei, agora chega final do ano, o pessoal tá dando de botar as coisas no lixo. Não bota no meu caminhão que eu pego. E é uma vizinha. Não falei com vocês que tem um novo parque? Que as pessoas mais ricas, que moram ali no novo parque, que descem pro Serra Azul a pé, ali mora um monte de gente que tem dinheiro. Ali é só o bairro nobre aqui do Solares, é aquela parte ali. E Solares 1 também é um bairro nobre. Aqui pra cima é bairro nobre também, mas é menos, né? Então, eles botam muita coisa fora. Aí tem uma moça ali que vira mexe, já tá botando coisa boa no lixo. Vira mexe. E final de ano, todo mundo já fica meio assim. Naquela rua mesmo, eu já peguei a porta da cozinha que eu falei com vocês. Achei lá. Então, vira mexe e tá botando as coisas fora. Ah, pra quê? Ela botou um troço hoje, meus amores. Se você for comprar pronto na loja, mais de 500 reais. Então, o pessoal tá jogando dinheiro no lixo. De vez em que a pessoa dá pra alguém, ou vou ir num brechó. Qualquer brechózinha aí, ela até doava mesmo a pessoa, né? Que aí, às vezes, vem uma chuva, ela não dá pra ninguém. Vem uma chuva, vai, estraga, não dá nem tempo de que a pessoa aproveitar. Mas, ainda bem, que a hora que eu passei, eu não quis mostrar pra vocês na hora, não. Quis mostrar agora em casa, sabe por quê? É bem melhor. Eu vou passar um pano, tá com poeira. Pronto bom. Só que, antes de eu mostrar pra vocês, eu vou tirar a poeira primeiro. Que aí, vocês vão ver o valor que tem. Daqui a pouco, eu vou mostrar. Tô com um pote de bolo aqui, gente, que tava congelado. Vocês não sabem quem é que gosta de bolo e pão aqui em casa. Vitamina. Vitamina adora pão e adora bolo. Aí, eu botei de gelar pra ele. Já botei cedo, já tá de gelado já ali. Pra mim, dá um pedaço nele. Ele gosta muito, eu separo, tiro do gelo e dou nele. Mesmo que o bichinho fica feliz, gente. Quando ele come um pedaço de bolo. Aí, vocês lembram, sabe de quem? Do carrapato lá em Rio das Rui. O carrapato adorava bolo. Aí, o Vitamina gosta de bolo também. O carrapato não era meu, o carrapato era cachorro do outro. Mas ele gostava de bolo. Vitamina não, mas eu botei de gelar aqui, ó. É que está feio, ó. Eu botei de gelar. Gosta mesmo de bolo, eu separei aqui pra ele, ó. Aqui. Gosta de bolo, eu separei pra ele. Pra dar um pedaço nele também. Eles comem, assim... Não era pra... Às vezes você vai falar, ah, minha Rúbia. Você já está acostumando. Mas não, o bichinho gosta de pôr. De pôr ou bolo. Troço que não faz mal, assim. E que não faz mal, principalmente, o bolso da gente. Porque ficar dando carne em cachorro é caro. Ele gosta de comer bolo. Não adianta. Já está com o costume já de comer troço, já. Já fica em cima, já. Não tira. A gente não consegue tirar costume depois. Mudei a ração do vitamina. Agora é um outro tipo de ração. Era um tipo de ração. Mas, de vez em quando, tem que variar. Porque o cachorro também é enjoado. Ele enjoa da mesma coisa. Fica comendo, entra ano, sai ano comendo o mesmo tipo de ração. Aí, ontem, eu comprei uma ração pra ele, diferente. E ele amou. É... É um real mais caro. Mas é uma coisa diferente. Ele amou. De vez em quando, tem que dar uma variada. Senão, o cachorro enjoa. O gato aqui... Os gatos que eu não posso variar muito. Porque os gatos aqui, se você varia muito, não come. Catishal. De carne, não gosta muito. Eu amo. Eu amo catishal de... De frango, não gosta. Gosta de catishal de carne. Não pode ser de frango. Ou de salmão. Fica tudo enjoadinho pra comer. Ó, vou acabar de botar essa roupa na corda pra vir mostrar pra vocês o achado. O achado de 500 reais que eu achei. Tá? Já vem. Meus amores. Junto com vocês aqui, eu vou comer um pouquinho. Macarrão, um pouquinho de carne moeda. Antes de eu subir. Porque eu já tô doida pra tomar um banho e descansar. E mostrar pra vocês o que dessa vez eu achei. Eu dei uma limpeza mais ou menos com o pôr no molhado nela. Depois, eu vou trabalhar ela. Dar uma boa lixada. Arrumar duas madeirinhas só que precisa botar na frente dela. Madeira boa. Coisa boa. Pera aí. Que eu vou mostrar pra vocês. Como eu falei, eu vou comer de uma vez. Porque quando eu subo, eu já levo até água. Já boto a garrafinha de água assim e levo lá pra cima. Porque depois eu não desço aqui pra nada. Deixo a ração dos gatos a direitinho. Boto a ração pra eles ali. E fecho a cozinha. Fecho a pasta da churrasqueira. E não desço mais hoje pra cá. Tô correndo bem. Não preciso descer. Aí eu fico lá pra cima. Vocês vão ficar bobos. Vou mostrar o que vocês agora. Olha isso aí, meus amores. Olha em cima do armário aí. Olha isso aí. Que lindo. Sabe o que que é isso aí, meus amores? Uma adega. De madeira. Um troço desse aí. Uma peça dessa aí. Qualquer lugar, loja que você vê. É caro. Mais dos quinhentos reais. Ainda mais essa aí. Que botaram fora. E a madeira é boa. Uma madeira pesada. Uma madeira boa. Nessas duas partes aqui, ó. Essa e essa de baixo aqui. Tem que ter uma prateleirinha. Tem que ter uma madeirinha assim, ó. Pra deitar a ponta da garrafa. Aqui praticamente eu tava vendo aqui, ó. Eu que não tenho garrafa. A gente não usa esse negócio. Em casa, tem que ser garrafa de vinho. Quem sabe? Aqui dá uma... Uma... Ah, é um buraquinho daqui até mesmo, ó. Um, dois, três, quatro. Cada prateleirinha dá quatro garrafas. Então, isso aqui dá quatro. Aqui dá mais quatro. Oito dá doze garrafas de vinho. Alguma coisa assim, ó. Aqui. A parte de baixo dela dá pra botar as taças. Tem um vão aqui. Quer ver? Que eu vi aqui, ó. Embaixo, ó. Que você enfia as taças aqui, ó. Deve de caber aí, sei lá. Umas doze taças. Tô olhando aqui do lado, ó. Uma, duas, três. Cabe. Três, seis. Cabe doze taças. Cabe doze garrafas de vinho. Doze taças aqui embaixo. Aqui em cima eu não sei o que que coloca. Eu não sei o que que coloca aqui em cima. Eu não sei. Tem que ver assim na internet, em algum lugar. Mas ela ainda vai passar aí pra uma reforma. Uma hora que estiver toda lixadinha. Porque ela tá internizada e tudo, não tá feia. Mas eu quero botar ela mais lisa. Tá um pouco grossa assim. Eu quero passar uma lixa nela. Dar uma lixadinha bem lixada. Na hora de botar essas duas madeirinhas aqui. Quero tirar aí um preguinho que tá amassado aqui. Com jeito, com cuidado. Pra não rachar a madeira. Porque a madeira é boa. E botar duas partes aqui na frente. Né? Com um bonzinho aqui, ó. Duas madeirinhas aqui. Esse bonzinho. É só pegar um madeirinho dessa aqui, ó. Fazer esse bonzinho aqui. Botar aqui e aqui, ó. Pronto. A deda vai ficar a coisa mais linda. Eu não sei o que que coloca aqui em cima, não. Só sei que aqui embaixo coloca as taças penduradas. Imagina isso aí. Eu botei mais ou menos ali em cima do armário. Já achei que ficou lindo. Uma coisa mais linda. Você imagina isso colocado. Isso lixado. Bem lixadinho. Tá invernizado. Mas vai passar um verniz novo. Pra ela ficar mais lisinha. Vai ficar mais bonito ainda. É madeira pesada, tá? Ela é pesadinha. Pesadinha. Imagina isso aqui. Lá no churrasqueiro. Não vejo o lugar lá pra pôr. Lá não tem lugar. Mas não é lindo. Lindo demais da conta. Vou ajeitar todinha. E vou... Na hora que ela estiver prontinha, eu vou estar mostrando pra vocês. Lixado e invernizado aí, ó. Mais de 500 reais no lixo. Madeira boa. Vai na lojinha aí de usado mesmo. Até a loja de móvel de lei. Porque esse móvel é bom. Essa madeira é boa. Você vai comprar uma pecinha dessa aqui pra você ver. Eu tô botando 500 reais. Mas deve ser muito mais. Muito mais. Porque 500 reais a pessoa da duas vezes 250 já comprou. Quantas peças pequenininhas que você vê que é caríssima. Com certeza é mais de 500 reais. Mas eu tô botando por baixo 500 reais. Por quê? Porque eu vou botar essas duas madeirinhas aqui que é pra apoiar o bico. A ponta da garrafa aqui só. Mas eu vou lixar ela toda. Vou ter paciência com ela. Lixa eu tenho aqui. Vou lixar toda. Bem lixadinha. Depois que tiver que fazer. Igual eu fiz com aqueles novezinhos de cabeceira lá do quarto. Que tá lindo, né? Que eu lixei e invernizei. Ficou lindo. Tá lá no quarto. Vou fazer a mesma coisa que esse móvel aqui. Ali embaixo os vizinhos já botam fora as mesmas coisas. Vira-mecha e estão colocando coisa boa fora. Aqui em Friburgo, o pessoal tem vergonha de pegar as coisas. Ninguém pega. Porque aqui é uma cidade que o pessoal é muito assim pra frente. Eles têm vergonha. Até as pessoas que não têm dinheiro, elas não pegam mesmo. Porque parece que é um pouco da pessoa que fica com vergonha, não sei. Eles não pegam de jeito nenhum. Eu não falei pra vocês que eu vi uma janela. Há um tempo atrás aí que eu tinha falado que o Tony para o carro e pega a janela. Então ele falou, vou dar a volta lá na praça e depois eu volto aqui e pego. Eu falei, não vai estar ali mais. Porque não é uma janela pra você botar em casa. É uma janela pra você fazer decoração. Pra você fazer artesanato com ela. Dito e feito. Deu uma voltinha. Quando voltamos já tinham pegado. Que essa gente que faz artesanato faz cada trabalho lindo. Com janela antiga. Aquela janela de duas folhas pequenininha. Você abre assim. Você faz de quadro. Não falei, coisa mais linda. Pegaram. Aqui eles botam mesmo no lixo as coisas. Tá nem aí. Eles não dão, não. Bota no lixo. A Cris tinha uma patroa que ela trabalhou. Que ela não tinha costume de falar com os empregados assim. Aqui, toma pra você. Ela botava no lixo pra pessoa pegar no lixo. Pegou uma vez que botou umas três ou quatro panelas. Dessas de vidro, cor de rosa, transparente. Botou no lixo. Não deu. Botou no lixo. A Cris pegou e levou pra ela. Botou no lixo. Não deu não. Ela deve ter as panelas ainda. Não sei. As panelas grossas, boas. Você cozinha, dá pra ver por lá de fora a comida fervendo lá dentro da panela. Dá pra ver o fundo, se tá agarrando, se não tá. Só que esquenta a peça. Você bota ela no fogo. Se você tiver... Ela começou a ferver, você abaixa muito antes de acabar de secar o arroz. Você tem que desligar. Porque ela mantém quente por muito tempo. Senão ela acaba queimando a comida. Panela de vidro, tem umas coisas assim. Ela esquenta e esquentava demais da conta. Ele botava fora. Aqui em Friburgo, eles colocam mesmo muita coisa fora. Aí, ó. Espero que vocês tenham gostado dessa peça aqui. Quando nós já chamamos dessa vez 500 reais. Não é mais. Isso aqui é mais. Mas vou botar 500 reais. Olha que coisa bonita. Você bota na casa, parece até que você é rico. Parece até que você comprou no lugar de madeira de lei, não é? Já tá aí mais uma peça ali. Agora uma adegazinha, uma mini adega. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, meus amor. Um beijão. Até o próximo vídeo, meus amor. E aí, meus amor.